O experimento de campo testa o desempenho de cultivares de milho adaptadas ao clima regional. O estudo vai indicar o melhor sistema de produção, considerando cinco cultivares e quatro densidades de plantio. No campo, as cinco cultivares de milho foram plantadas em quatro diferentes densidades de plantio. São plantas para grãos e silagem. A meta é buscar para cada cultivar de milho a melhor quantidade de plantas por hectare que assegura a maior produtividade. E tem milho já conhecido no mercado e muito cultivado na região. A academia, historicamente, anda lado a lado com o produtor, no campo, que leva no seu dia a dia a incumbência de produzir, de levar o alimento para a cidade. E a academia vem como suporte, como a parte que faz toda a parte de pesquisa, que leva o conhecimento para o produtor. Então, junto com a parte comercial, que são as indústrias, que anda lado a lado com a pesquisa, é de grande importância para a gente conseguir chegar no híbrido ideal, na variedade ideal, na semente ideal, para que o produtor lá no campo possa conseguir as produtividades desejadas. A AgroSeries, em termos de milho verde, que é a pitidão maior aqui dentro do Piauí, do Maranhão, do Nordeste como um todo, a AgroSeries é líder em milho verde, que é o cargo-chefe para o pequeno e o médio produtor e a agricultura familiar como um todo. E estamos aqui com a variedade 1051, que é bastante conhecida, podemos dizer que já está há décadas no mercado de milho verde, para milho assado, pamonha. Então, o 1051 não se discute, é um híbrido altamente consolidado e que entrega o melhor pós-colheita, aquele milho que você colhe, ele fica verde, saboroso por muito tempo, então ele tem um longo período de pós-colheita. Então, isso torna ele um material, um híbrido, bem importante dentro da lavoura do pequeno produtor. Para Laiane Nogueira, o estudo ainda tem outra importância. Será a base para o trabalho de conclusão do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Piauí. Nós escolhemos esses níveis de densidade de plantas, simplesmente para avaliar quais cultivares se dão melhor em certas densidades e aí poder fazer a recomendação para o produtor. Alguns podem se dar melhor com certas cultivares, se dão melhor com alguns tipos de densidade, outros se dão melhor com outros tipos de densidade. E aí cada uma vai ter a sua produtividade que vai ser mais adequada e que vai dar mais lucro para o produtor. O Jonathan segue o mesmo exemplo da Laiane e também aproveita o experimento de campo para a conclusão do curso na Universidade. No nosso experimento, o foco dele sempre foi buscar uma melhor opção para o pequeno produtor. A chave é encontrar a maior produtividade e a menor área possível. Então o nosso experimento resolveu testar cinco variedades de milhos e com quatro populações de plantas do mesmo hectare. E pela andar da carruagem já pode-se perceber que já há diferença de rendimento, de desempenho de cultivar para cultivar e também de densidade para densidade. Sim, sim. Nós conseguimos observar logo de imediato, sem fazer as análises já de início, conseguimos observar a grande diferença entre alguns cultivares e a população de plantas também. O coordenador do estudo é o professor de Israel Rocha, que destaca a importância do milho na agricultura. O esforço do trabalho é encontrar o melhor tratamento que tem como finalidade a densidade de plantas ou a quantidade de plantas por hectare plantado. Aí a recomendação vai para o produtor rural. E aqui são cultivares diferentes, a mesma espécie o milho. Qual a importância desse experimento do ponto de vista da identificação do material adequado para a produção em nível de campo? Elivaldo, a gente já conta com alguns cultivares de milho há algum tempo. Alguns até com 20 anos, outros com 10, outros com 3. E agora nós temos o lançamento de material novo. E sempre é importante a gente avaliar novos materiais com fisiologia diferentes, adaptados às condições particulares do nosso meio. Então, esse experimento, são experimentos de dois alunos, que avalia 20 tratamentos. São cinco cultivares, cada uma submetida a quatro densidades de plantas. 40 mil, 50, 60 e 70 mil plantas por hectare. E nós vamos avaliar 14 características para milho verde e para silagem. Esse é um trabalho de conclusão de curso, mas é um trabalho também que serve de apoio técnico, científico e educacional para alunos de um grupo de trabalho que nós temos, de pesquisa e extensão, chamado GANA, que é grupo de apoio às atividades do núcleo de agricultura. E os testes ainda estão em andamento, mas já revelam parcelas com bom desempenho. Produção de encher os olhos. Eu acho, agora eu posso falar das cultivares, a gente avalia que é o saboroso, que é da Embrapa, o AG 1051, que é velho, conhecido e já há mais de 20 anos no mercado. Da mesma família, o AG 1078, que é um novato, que nós estamos, inclusive, colaborando com a empresa para saber se ele dá certo aqui. E eu te diria que esse milho aqui, o BM 3063, parece, pela observação espacial, de que ele que vai dar a maior produtividade para a silagem. Para milho verde tem uma briga boa, né? Em termos de densidade menor, talvez o saboroso empate com o BM 3066. E em densidade mais alta, eu acho que esse novato, o AG 1078, deve ganhar. E os campos experimentais do Centro de Ciências Agrárias atraem alunos de outras instituições. Aqui uma visita de uma turma do curso de gestão ambiental do Instituto Federal de Educação. O nosso curso, nós temos dentro da disciplina de Pedologia e Manejo Ecológico do Solo, nós trazemos os alunos para conhecer as técnicas de manejo ecológico do solo, que são técnicas que visam uma maior produtividade, gerando menos impacto ao solo, que esse é o nosso objetivo do curso de gestão ambiental. A importância dos módulos é trazer o aluno para vivenciar, de fato, o que está acontecendo. Não só os alunos vivenciarem desde o plantio até a colheita, mas também o que há de moderno, o que há de tecnologia de ponta. E o milho? Por que desperta tamanha tensão nas pesquisas de campo? Tem motivos. No agropealiense, o milho elavora em plena expansão. E já acena até mesmo para competir com a soja como commodity agrícola. Para isso, a pesquisa assume um papel fundamental. para recomendar os melhores materiais para o cultivo no campo, em larga escala. Eu acho que Deus é americano, né? Porque o milho é americano e como grão, como fonte de alimento mundial, eu acredito que seja o mais importante. O milho. Ele participa desde a produção da carne, do leite, como consumo in natura na mesa do consumidor direto. Como a forma de cuscuz, de bolo, de pudim, de outros... Milho verde, própria in natura, canjica, pomonha. Então, ele tem uma gama de produtos que pode ser feito para o consumo direto do milho. Eu acredito que seja a única cultura que se dá esse leque para a culinária, né? Então, e ele por ser americano e ser abençoado por Deus, ele nos dá todas essas condições. E hoje o milho já é plantado aqui para consumo in natura, para todas essas coisas que a gente falou, para silagem e para grão. Então, nós temos ele um ciclo completo dele, do milho. Hoje, nós temos um ciclo completo do milho, no que diz respeito à produção de alimento. E oferece as condições adequadas para o cultivo em lá em sala? Sim, nós temos as condições adequadas, porque nós temos altitudes, quando a gente se fala em... Ah, o milho é exigente de altitude. Nós temos as altas, a região serrana do Cerrado, no sul do estado, que está lá a 600, 700, até 800 metros de altura. E nós temos aqui, mais trazendo para o Médio Parnaíba, 400 metros de altura, quando se fala da Chapada Grande, que é uma fazenda que se planta bastante milho na região. E é uma cultura também que se planta em quintais, né? A agricultura familiar nunca abandona o milho. E o milho também nunca abandona a cultura familiar. E o agrônomo Tertuliano Júnior tem material apropriado para a produção de milho com excelente produtividade. O Biomatrix 3066, que é esse milho que a gente está aqui vendo, está aqui do lado dele, ele já é um milho consolidado para milho verde. Já é um milho que o mercado aceitou, já está comprando, já está consumindo de forma in natura. Então, a Biomatrix foi muito feliz no lançamento desse milho, embora ela tenha outros materiais como o 3063 também, que se trabalha muito ele para milho verde. Mas o 3066 é um material já consolidado. E esse trabalho que o professor Zael faz aqui é muito importante, porque ele está sempre nesse teste de ver qual cultivar melhor vai ter condições melhores de fornecer um material bom para o mercado nosso, local. Então, a gente faz pesquisa local. E eu, quando ele falou que ia fazer isso, eu não poderia ficar de fora. E o produtor rural sabe a importância do conhecimento da tecnologia para o sucesso na produção. É importante que esse trabalho na universidade seja feito, de modo que oportunizem os futuros engenheiros agrônomos e técnicos, para que conheçam as técnicas e possam levar essas técnicas para o campo. As maneiras técnicas aliadas ao conhecimento das pessoas, contribuindo de maneira a melhorar o rendimento e a produtividade. Por que testar diferentes densidades com as cultivares de milho? Porque a fisiologia, embora pertença à mesma espécie, a fisiologia é diferente. Tem material que é mais moderno, que aproveita melhor os recursos naturais de fertilidade do solo. Uma coisa é você absorver, uma coisa é a planta absorver, a outra é assimilar, é transformar em material orgânico. Então, umas têm mais capacidade em determinado tipo de espaço, porque sabem fazer uma absorção melhor de luz. Aqui mesmo tem um material que é pequenininho, é franzino, é baixinho, mas tem folha ereta. E a folha ereta faz uma captação direta de luz direta do sol e não luz difusa. E a luz direta tem uma capacidade fotossintética muito maior. E esta planta, ela não vai competir, essa cultivar, ela não vai competir com as outras em densidades normais, que é de 50 mil, mas certamente ela vai ganhar numa densidade de 70, porque ela, por ser menor, por ter uma biomassa menor, ocupa menor espaço. E a luz direta, ela não vai competir com as outras em densidades normais.